O nosso recheio cremoso de coco, sim, uma delícia! Duas caixinhas de leite condensado ou duas latinhas, fica a critério de vocês. Uma caixinha de creme de leite e a gente vai dar aqui uma misturadinha já para que todos os ingredientes se incorporem aí dessa maneira. Vamos usar também para a nossa receita 150 ml de leite de coco que ficou para trás e aqui 100 gramas de coco. Cocoflox que eu estou utilizando e vamos mexer. Pessoal, eu vou deixar aqui apurar, pode demorar um pouquinho, porque como eu não vou usar amido, ele vai ficar levemente engrossado, tá? Então não vai ficar aquele recheio grosso demais, não. Ele vai ficar aquele cremoso que vocês vão ver aí, delicioso. Então vou continuar mexendo aqui até que ele fique do jeitinho que eu vou mostrar para vocês. E vocês curtem recheio de olho de sogra? Ah, eu gostaria muito de saber e gostaria de saber aonde esse vídeo está chegando, porque ele está saindo aqui do interior do estado de São Paulo e partiu para onde? Hum, vamos ver o lugar que ele está chegando aí. E um agradecimento todo especial a vocês que compartilham os vídeos. Olha a cremosidade aí, ó. É essa cremosidade. Vou mostrar novamente para vocês, estou mexendo. Se você quiser optar em colocar um pouquinho de leite e amido, ele vai engrossar um pouquinho mais. Fica também a critério de vocês, tá? Então, um agradecimento a todos que compartilham os vídeos, que curtem aí. Meu, muito obrigada a todos, pessoal. Agradeço de coração porque ajuda muito o canal, ajuda muito a página também. E agora, transfiro para essa tigelinha, para que possa esfriar aí o nosso recheio e a gente dar continuidade na montagem aí do nosso bolo. Sim, pessoal, eu raspo depois. É que às vezes na hora do vídeo, como eu estou na contramão aqui, eu tenho medo de me queimar, porque vocês pensam que está bem quente aí. Aí a gente arraspa tudo a tigelinha certinho, a panela, né? Ajeitando aqui com o plástico, para que não crie aquela película, aquela nata também. E agora, esfriando, a gente segue. Aqui eu tenho bolo, aquela forminha 18x11, doce de leite, o nosso recheio, ameixas cozidas em água e açúcar. E aqui a nossa forma, que você encontra lá no site da Embalaic, que é claro que eu vou deixar aí o contato para vocês. E vamos começar a nossa sobremesa gelada olho de sogra hoje, na travessa, que fica incrivelmente linda e deliciosa. E aqui eu fatiei o bolo, as fatias fininhas, e vou ajeitando aqui na parte do fundo, tá? Nossa travessinha, ela é oval, é a maior desse modelinho, porque acho que tem dois modelinhos desse. É demais, é linda, é da Galvonotec, e que você encontra os tamanhos todos lá no site da Embalaic, sim. Ajeitando, ajeitando, a gente vai olhando. Aqui vou umedecer com uma calda, o nosso bolo, é claro, vai ficar molhadinho, gelado. Ah, vai ficar muito gostoso. Aqui vou com parte do recheio, que eu vou deixar um pouquinho para a parte de cima, para enfeitar também a nossa sobremesa gelada. E olha aí, mostrando para vocês, ele fica levemente cremoso, dá um diferencial todo na nossa sobremesa gelada. Fica muito gostoso. O que você pode fazer em outras travessas, fazer em travessinhas menores para a venda, fica aí também uma sugestão e a critério de vocês, né? Ajeitando aqui o nosso recheio cremoso de coco. Olha só que lindo que vai ficando. E a gente vai caprichando, né? Caprichando na quantia de recheios também. Ajeitando agora. Agora eu vou com outra camadinha de bolo, ó. Ajeitando todo. Ah, eu tirei toda aquela partinha mais escurinha do bolo. Vocês podem perceber que eu deixei só o bolo mesmo. Normalmente eu sempre aproveito nos meus bolos até essa parte. Dessa vez não, recortei tudinho, tirei toda essa parte para que a gente ficasse somente com a parte de bolo mesmo, ó. Então, ajeitando aqui, ajeitando, mostrando aí para vocês. Olha a nossa camada generosa. E aqui a gente umedece novamente para que a gente possa seguir com o doce de leite aí na nossa receita, tá? Umedecendo, sim. E esse bolo a gente pode, essa travessa gelada, né? A gente pode fazer um dia antes de servir. Fica perfeita, pessoal. Porque tem até a tampa, né? E aqui, 400 gramas de doce de leite que eu misturei muito bem aqui e vou espalhar em toda a nossa parte. Então, o nosso recheio terá uma parte cremosa de recheio de coco, doce de leite e ameixas. Olha que combinação incrível e deliciosa, bom. Eu sou apaixonada por ameixas, né? Então, posso falar que ficou incrivelmente deliciosa. E aqui vou espalhando em colheradas, que eu gosto mais, eu acho que espalha melhor. E a gente consegue espalhar por igual em toda a nossa travessa aqui, ó. E vou ajeitando, olha aí. E espalhando. Sim. E que tal essa sobremesa gelada para o Natal, pessoal? Sim, você já pode deixar na geladeira gelando e servir aí para o seu almoço de Natal, para o seu almoço de Ano Novo, ou para fazer para venda, para qualquer ocasião, que vai muito bem. E aqui as nossas ameixas que eu vou espalhando, tem até um pouquinho da calda, tá, pessoal? Então, assim, cozinhei em açúcar, em água, até que elas ficassem macias. Ó, às vezes vocês podem ver que eu passo pela peneira, eu passo pelo triturador. Então, em cada ocasião, a gente vai aí fazendo um jeitinho diferente aí o resultado, né? Mas olha só, super lindo. E agora aqui, vamos decorando. Sim, com o bico 1M, aqui da Bicoflex, doce de leite em ponto de bico. Aqui eu estou usando o Itambé para mostrar aí para vocês, ó. O pessoal pergunta a marca. Fiz em todo. No meinho, passei um... Sobrou aquele restinho do recheio de coco? Ah, bora lá acertar aqui nesse meinho. Olha que linda e atraente que está ficando a nossa sobremesa gelada. E para enfeitar, hum, que tal um docinho olho de sogra? Ah, vai cair bem, né? Ah, sim, vamos enfeitar. Fiz apenas três docinhos. Você podia até pôr na voltinha todinho os docinhos, mas eu fiz três para enfeitar aí. E bora lá caprichar nossa receita de hoje. Ah, pessoal, quem puder compartilhar, por favor, compartilhe a nossa receita. Vai ajudar muito. E agora aqui para vocês aquela colherada deliciosa e cremosa do nosso bolo gelado de hoje. Pessoal, não tenho formas de agradecer vocês pelo carinho, por tudo que vocês comentam aí. Meu, muito obrigada mesmo. Se tiver sugestões, por favor, deixe a sugestão com carinho. Vou fazer aí para vocês. E olha a nossa colherada deliciosa do nosso bolo gelado de hoje. Sim, é muito recheio, é muita gostosura e não dá para resistir, né? Então, bora lá. Meu, muito obrigada a todos. E aquela garfada toda especial a vocês que chegaram aqui comigo no vídeo. Meu, muito obrigada mesmo. Meu, muito obrigada.